A oligarquia governou por 50 anos. Rosiana Sarney teve 4 mandatos, mas fez apenas 6 restaurantes populares. Flávio Dino, com apenas 1 mandato, já chegou a 25. E no próximo governo, vai chegar a 50 restaurantes populares. Flávio é o governador que mais cumpriu promessas no Brasil. Por isso, você pode confiar que ele vai fazer. Vem com a gente, vem com o Meia 5. Vamos lá.